Fala galera, tudo bem com vocês? Olá, 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 olá pra vocês, tô igual um doido assim, gente, porque, cara, eu tô muito animado pra gravar vídeo, vocês acreditam que hoje eu acabei, vou gravar um vídeo, foi dois, três, quatro, sabe quando você se anima em gravar e você não consegue parar? Gente, gravar vídeo pra vocês é muito bom, quando a gente faz algo com amor, carinho, sei lá, as coisas fluem bem melhor, né? Então, gente, eu acho que agora é uma boa hora pra vocês darem aquele like, né, pra dar uma moral pro nosso canal, porque assim o YouTube começa a recomendar mais vídeos meus pra vocês. Quem ainda não é inscrito é uma perfumes e inscreva-se, já clique no sininho pra ativar as notificações. Quem me segue no Instagram, que é arroba johnitogneri, fica por dentro de tudo que vai acontecer no nosso canal, acompanha as minhas loucuradas de quebra, eu faço sorteios de perfumes por lá. Galera, vou mostrar pra vocês novidades aqui, perfumes novos na coleção, coisas que eu já mostrei assim no Instagram, mas como eu gosto de mostrar toda a minha coleção de perfumes, porque tem gente que fica assim, Ah, Johnny, mostra a coleção. Eu já fiz um vídeo mostrando a coleção assim, mas eu tenho tanta coisa que não dá pra ficar mostrando de um por um. Então, eu fiz a playlist de novos na coleção, que todas as vezes que eu adquiro as minhas coisas, eu mostro de um por um. Então, gente, quem quiser ver a minha coleção de forma detalhada, de um perfume por um perfume, é só assistir essa playlist que já tem mais de 30 vídeos. Só assim mesmo, pra eu mostrar a minha coleção. É fazendo uma playlist pra vocês, tá, gente? Então, vamos lá. Vou começar com uma novidade. Eu vou mostrar pra vocês perfumes femininos, masculinos, nacionais e importados. Então, vamos aqui começar com a novidade. Gente, uma novidade é essa daqui, que eu até fiz uma postagem absinto. Vou fazer um vídeo, vou soltar aí um videozinho, tudo certinho, essa semana aí, desse perfume. Quando eu soltei esse perfume aqui lá no meu Instagram, que eu fiz stories, fiz uma postagem, eu falei que nostalgia tem nome e tem cheiro absinto, né? Ele tá com esse novo frasco assim, mas até onde eu sei o aroma, gente, tá praticamente realmente, tipo, o mesmo do que era antes, né? Eu, nossa, eu tinha primos, primas, amigos e amigas, tudo que usava esse perfume, ainda mais que vem a que é proibido para menores. Eu me lembro que muitos adolescentes na minha época de escola queriam usar esse perfume. Gente, isso aqui, anos 90, 2000, era uma febre. E eu sempre tinha vontade de ter um absinto e nunca conseguia. Aí, quando eu agora fiquei sabendo que absinto que tá sendo vendido, né? Toda linha tá sendo vendido pelo site. Muita gente fala assim, ah, eu não tenho mais revendedoras, não vejo lojas. Mas, gente, quem quiser, muita gente tá me perguntando, de onde você adquiriu? Onde você conseguiu? Gente, no site da Água de Cheiro. Tá vendendo absinto, tá bom? E eu tô até conseguindo um cupom pra vocês que se chama Johnny15, que dá 15% de desconto nas compras, tá bom, gente? Ó, maravilha. Muita gente tá me perguntando, até minha prima mesmo. Prima, eu não tô mais encontrando esse perfume. Eu sou doida pra ter esse perfume novamente. Onde comprar? Eu não tinha falado pra ela. E tinha até gente falando assim, que viu, entrou no site, né? Aí tava no negócio de cupom, até tinha perguntado. Johnny, você tem cupom? Tenho, é Johnny15, tá, gente? Na descrição do vídeo tá o cupom, tá bom? E também tá o site da Água de Cheiro. E, gente, quando você pega o absinto e borrifa, é nostalgia pura. Que delícia. Por mais que ele é um perfume dos anos 90, ele ainda tá com cheiro, assim, ele não tem cheiro de perfume velho. Ah, muito bom. Eu falo que o absinto, é assim, ó. Quem gosta de um perfume no estilo do Poison, da Dior, né? Com uma versatilidade melhor e tal, o absinto, ele tem isso. É simplesmente demais. Ai, gente. Aí, né? Eu tô aqui também com o absinto masculino, o absinto for men, que mudou o frasco. Tá vindo assim agora. Um perfume rico em sândalo. Delicioso. Nossa, ele... Pensa num perfume que faz carinho às narinas. Tem muita gente que não sabe. Muita gente compra o absinto, né? Tem muita gente que usa mesmo o absinto como unissex. Conheço muitos homens e mulheres que usam. Aí me perguntam, Johnny, você gosta mais do absinto desse roxo aqui, que é o feminino ou masculino? Confesso pra vocês que apesar de gostar do masculino, gente, contra a nostalgia não tem como competir, né? Não tem. Então, tava assim, né? Tá aqui até minha caixa do absinto. E a linha absinto tá vindo com força total, né? Tem o absinto elixir e o absinto proibido, né? Que vai mudando, ó. Isso aqui é preto com as nuances verdes, né? A coloração mesmo da bebida absinto, né? Que faz essas coisas assim. E segue bem o estilo... Sabe esses perfumes modernos, baladeiros? E tem esse aqui. Eu adorei esse daqui, cara. Que é o elixir. Né? Muito gostoso. Nossa, eu adorei o aroma desse perfume. Vou deixar o meu botifado aqui. Ele tem um frescor. Ele realmente tem cheiro como se fosse de alguma flor vermelha, de flores vermelhas. Eu diria que esse perfume é como se fosse um buquê só avisado de flores vermelhas com frutas vermelhas e umas frutas amarelas. Mais ou menos assim. Nossa, ele é muito gostoso. Tem informações aí. Fala sobre elegância e sobre paixão. Nossa, gostoso. Ele é mais fresco do que... Você olha pelo frasco. E aí eu mostrei o masculino. E tem o proibido masculino, tá? Esse aqui, ó. Bem no estilo... Né? Do outro, ó. Nossa. Vamos lá. Ai, sim. Esses perfumes são bem... Bem assim... Bem na pegada dos baladeiros. Nossa, esse aqui é muito bom, gente. Não sei. Eu não sei se eu gosto mais do absinto proibido masculino ou do masculino tradicional. Ai, gente. Ele tem essa pegada baladeira mesmo. Gostosa. Nossa. Mesmo tempo que ele tem um frescor, ele é obscuro, né? E tem os... O absinto shot, né? Que vem aqueles três absintos, gente. Olha só que show. Vem os três absintos. Olha só. Fazer até assim, ó. Que aí você pega, ó. Eles aí... Eu achei 15 ml cada um. Deixa eu ver. Ah, não. É 30. Eu achei que era 15. É 30 ml. Ah, é. 30 mesmo. Tô ficando doido. Olha, em 30 ml. Muita gente falou... Ah, Johnny. Eu quero... Ó, o absinto tradicional, 30 ml. O proibido, 30 ml. E ele tem, galera, também aqui, ó. Tem o secreto. O que eu mostrei pra vocês é o Elixir. Esse daqui é o secreto. Gente, a linha absinto, ela tá com muita vida, sabe? Ela tá com vida total. Olha só que maravilha. Entra lá no site e vê que quem quer aí, ó, né? Voltar no tempo e, ao mesmo tempo, provar coisas atuais, tem absinto shot, tá, gente? Isso é muito bom, né? Muito bom. Ai, Jesus, esse absinto é tão bom. Peraí. Deixa eu fazer um pouco de inveja em algumas pessoas. Ai, Senhor. Joga até no cabelo também, porque faz parte de jogar no cabelo. Ai, nostalgia. Meu Deus do céu. Muito bom esse aqui. Uh! Ela acabou de jogar. Olha lá. Então, já que eu mostrei aqui absinto, gente, vou mostrar pra vocês aqui uma coisinha bem interessante que vocês tinham me perguntado. Johnny, por que você não grava resenhas de perfumes do Azarro feminino? Porque eu só tinha só o Azarro Wanted Girl. Então, eu peguei esses daqui, ó, os Mademoiselle Azarro com a Simone Sanches, tá, gente? Na descrição do vídeo, tá o contato da Simone Sanches, que vende perfumes importados, originais, com preço mais em conta e envia pra todo o Brasil. Ela trabalha com a Jadilogue também, porque tem muita gente que não gosta dos correios. Inclusive, a Jadilogue, pelo menos aqui, é bem rápida. É velocidade C-dex. Então, tem esse aqui que é o L'autre Belle, né? O Azarro Mademoiselle L'autre Belle. Que algumas pessoas vão falar de Léal Très Belle, né? Que é L'autre Belle. Que é a água bem bonita, bem bela, né? Como se fosse assim. Olha que show aqui. Frasco que... Gente, se presentei uma mulher que eu sei que ela fica doida. Eu sei que algumas pessoas têm preconceito com os perfumes Azarro feminino. Porque eu acho que tá tanto na cabeça que Azarro é uma marca masculina, de coisa... Tanto coisa masculina, né? Que quando eles começaram a lançar feminino, muitas pessoas ficaram... Perfumes femininos ficaram um pouquinho com o pé atrás, né? Esse aqui é o tradicional. Ou de toalete. Ele vem assim, ó. O outro é mais roxo. Esse aqui, tá vendo? É uma coloração mais assim, ó. A coloração... Ele tá pegando a caixa do abscinta que tá batendo na coloração dele. Assim, ó. Ele é uma cor mais nude. Tá vendo? Rosinha, claro, salmão. Então, essa maravilha. Eu acho engraçado. A Simone, ela vende perfumes importados em torno de cento e poucos reais. Como ela tem perfume de quatrocentos, né? Vai variando. E uma coisa que eu adquiri com ela, que eu gamei, foi o novo Miss Dior, Rose & Roses. É assim. Já até fiz um vídeo, né? De primeiras impressões dele lá no meu Instagram. Vai ter resenha dele. Gente, eu até falei. Ao mesmo tempo que ele é assabonetado, ele não é assabonetado. Eu falei até isso com a galera. Porque ele tem um toque assabonetado, mas não tem cheiro de sabonete. É bem engraçado isso. Uma delícia. Viciante, cara. Ótimo pro clima do Brasil, tá? Ótimo. Você consegue usar no ano inteiro. Não é aquele perfume que eu passaria e sairia num sol de meio-dia, 50 graus. Mas, assim, na sombra, eu usaria de boa o ano inteiro. Tava até calor no dia que eu gravei a resenha dele. Resenha dele não. Primeiras impressões no Instagram e tava de boa, tá? Então, tá esse daqui. E pra finalizar. Gente, eu sei que o povo vai pedir chirras. Eu fui tentar comprar chirras esses dias. Tava, né, fora de estoque aqui pra minha região. Parece que aqui Rio, Espírito Santo, né? Tava com falta de estoque. Então, tô só esperando logo chegar o chirras pra minha região. Que eu preciso do chirras. Porque, olha só, gente. Absinto, nesse vídeo, com o chirras, seria o vídeo da nostalgia. Eu quero até, talvez, gravar um vídeo de nostalgia. E eu sempre adquiro os meus perfumes, né, da Natura, no site Rede Natura. Que a Vanessa Brandão, do Perfumaria Sem Falência, ela caça promoções e envia em primeiríssima mão. Gente, o site da Natura tava tudo com 50% de desconto. E a Vanessa Brandão tinha ainda conseguido um cupom de mais 10% de desconto. Ou seja, você já tinha 50% de desconto do site. E a Vanessa tinha feito ainda um cupom de desconto de 10%. A Vanessa, ela é fera. Ela caça promoções e envia em primeiríssima mão pra toda a galera. Então, na descrição do vídeo, tá o WhatsApp da Vanessa Brandão. Adiciona ela que ela vai colocar você na lista de transmissão e vai mandar promoções em primeiríssima mão. Sabe aquelas promoções que duram uma, duas horas porque acaba o estoque inteiro? Pois é. É mais ou menos assim. Quando a Vanessa, ela anunciou o negócio do chirras, não deu tempo nem deu ch... E ainda o chirras, ainda com... Gente, praticamente a 100 reais um chirras. Meu Deus, eu não deu tempo de ch... Eu bobiei. Ela anunciou e eu não corri. A Vanessa fez a parte dela, mas tá de boa. E uma coisa que vocês me pediam, que eu trouxe pro canal... Eu já mostrei a biografia do frasco novo, gravei uma resenha em comparativa com o frasco antigo. Tem que gravar a resenha do biografia feminino. Não conheci como ele era antes no frasco antigo, tá bom? E muita gente tava me pedindo o assinatura. Eu trouxe a assinatura, veio até me pegado enganado. Em vez de pegar o masculino, eu tinha pegado o feminino. Mostrei num vídeo de novos na coleção. Maravilhoso. Não sei se eu coloquei ele aqui. Tá ali embaixo. Tá aqui embaixo. E um cheiro amendoado muito gostoso. Eu falei pra vocês que queria ter um masculino. E tá aqui. O masculino eu falo que é o nosso... Eu falo que o biografia, a assinatura, é o Sovage brasileiro. Ah, Johnny, compensa ter o Sovage e o assinatura? Com certeza. Ainda mais se encontrar esse perfuminho aqui. A uns R$70,00, mais ou menos, que vira e mexe. Acho que a Vanessa tava mostrando ele numa promoção. Tava com R$70,00. R$60 e pouco. R$70,00. Ele é um Sovage mais fechado com um toque dessas coisas do Amazonas, né? Do Amazonas, não. Da floresta amazônica. Que traz toda uma brasilidade à fragrância. Demais, tá? E aí eu acabei adquirindo ele. E peguei os lançamentos, que é o Inspire. E ele tem uma... Gente, a coloração dele é meio esverdeada. Um esverdeado claro. Tem tanta informação de cores aqui que fica até difícil. É luz natural, luz artificial. Tá vendo, ó? Ele é um acinzentado meio esverdeado. E eu falo que ele é meio que um biografia mais modernizado, com toque amadeirado. Compensa ter todos? Com certeza, gente. Demais. E peguei um Inspire feminino, que inclusive... Ele é até rosadinho. Cara, essa luz azul ali atrás, né? Mas quando você tem muita iluminação, fica até meio difícil, né? Esse... Ele é meio rosadinho. Entendeu? Ele é meio rosadinho. Um rosa bem clarinho. É o Inspire. Inclusive, foi a indicação da minha amiga Thaís Nakato. Quando eu fiz a live com ela, ela pegou, ela mostrou. E eu falei, nossa, que maravilha. Gente, ele é um floral gostoso. Muito gostoso, elegante. Sabe como se fosse Gardênia, Magnolia, coisas desse tipo? Você sente o cheiro de pétalas, de flores? Muito bom. Combina muito com o clima do Brasil. Esse daqui, o Biografia Inspire. Então, gente, tá aqui umas novidades. Conforme vai chegando, sempre vai chegando perfumes e tal, eu gosto de fazer vídeo, né? De novos na coleção pra ficar, vocês verem a minha coleção completa. Então, quem quiser ver os perfumes que eu tenho na minha coleção completa, assista essa playlist. Inclusive, esse vídeo tá nessa playlist, que aí você vai pegar e vai ver todos os perfumes da minha coleção de um por um, tá bom? Então, meus amigos, tá aí esse vídeo. Deixa nos comentários quais são as suas novas aquisições. Quem gostou desse vídeo, dê um like, compartilha um forte abraço a todos e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera!